Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo é um vídeo especial, eu vou começar a trazer alguns vídeos com o tema Natal, agora nesse final de ano, pra vocês. Eu amo essa época natalina, gosto muito de decoração de Natal, de itens de mesa posta de Natal. E aí, então, eu resolvi fazer esse vídeo com alguns achadinhos de Natal, de decoração, pra vocês poderem acompanhar as novidades por aqui na Inglaterra desse ano. Eu escolhi três lojas pra poder fazer esse vídeo, que são as lojas One Below, Poundland e a Home Bargain. Gente, essas lojas são bem comuns aqui na Inglaterra e são bem baratinhas. Então, vocês vão ver que existe uma grande variedade aí de produtos com preço bem baixinho. e é muito legal, você consegue decorar sua casa gastando pouco. Já vai deixando o seu like aí nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, me sigam nas redes sociais que eu sempre tô postando novidades por lá e... bora conferir o vídeo! Pra fazer um vídeo pra vocês de achadinhos de Natal, vou começar por essa loja, que as coisas custam menos de uma libra ou até uma libra, o preço máximo é uma libra. Tem bastante coisas de Natal, eu vou mostrar pra vocês agora. e já separei umas coisinhas pra mim, que depois eu vou mostrar no vídeo de comprinhas. E tá bem legal os itens, estão bem bonitinhos e bem baratinhos, gente, pra vocês terem uma noção. Olha só, aqui é a parte de embalagens, ó, cartões pra presente, fitas pra vocês fazerem DIY, olha como que é baratinho, ó, 59, 49 pi, uma libra. Tem bastante itens, olha, pra você dar de presente, embrulhos, caixas temáticas. Essas caixinhas também tão apenas uma librinha. Olha que fofo! Aí, aqui, começa a parte dos enfeites pra árvore, ó, uma libra. E eles separaram por cor aqui, então é bem legal, porque é mais fácil de você encontrar os itens que você quer. Esse eu já peguei pra mim, olha que lindo, rose gold, pra você colocar em pezinho, estrela, uma libra. As bolinhas de Natal também, gente, a grande e a pequenininha, uma librinha. Olha essa arvorezinha de Natal, uma libra de enfeite. Olha isso aqui, que fofura pra pôr na árvore, gente. Olha essa asa, que linda. Isso aqui você pode colocar na porta. Tudo uma librinha. A Valéria tá aqui, ó, ela quer levar tudo. Eu quero levar tudo. Muito fofo. Aqui é a parte de prateado, ó. Aqui tem essa imitaçãozinha também de árvore, ó, uma libra. Os passarinhos, laços, tudo que vocês imaginam. Até esses negocinho, ó, de gelo, né? Como se fosse de gelo. Tem até unicórnio. Ó, se quiser fazer uma árvore de unicórnio, tem. Se quiser fazer a árvore da cinderela, tem a carruagem. Se quiser fazer a árvore da malévola, tem a asa dela aqui. Tudo uma librinha esses enfeites. As reninhas, vem duas reninhas por uma libra. Muito fofinhas. Olha só, a parte de vermelho aqui é a mais tradicional. Tem bastante coisa legal também, ó. Olha só. Olha essas borboletas que linda. Olha a guirlanda. Aqui tem pisca-pisca também, ó. Velhinhas. Olha as velhinhas, que fofinhas. Tem até em formato de árvore, em formato de presente. São velas artificiais. Olha esse, gente. 69 pi. Os bonequinhos de neve. Olha. O negocinho do Papai Noel. A bota do Papai Noel. E aqui tem essas coisinhas lindas, ó. Meia. Bem fofinho. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês alguns achadinhos na loja Poundland, que é uma loja aqui super conhecida na Inglaterra, no Reino Unido. E eu já mostrei aqui no canal várias vezes. Os itens são bem baratos. Eu vou mostrar o que já tem de novidades pro Natal, então, na Poundland. Olha, gente. Então, vamos começar os achadinhos aqui na Poundland. Olha só, pra começar, todas essas opções de bolinha, ó, de Natal, pequeno e médio, uma libra. Olha que fofinho também esses enfeites. Esse aqui é de anjinho. Esse aqui é do boneco de neve. Uma libra também. E olha esses arranjinhos que fofos. São mini árvores de Natal. Duas libras. É, presentes. Uma variedade de pisca-pisca pra você colocar na árvore também. Essas velas, duas libras. Esse trio de velas artificiais, super fofo. E aqui tem vários enfeites pra árvores. Tem o quebra-nós. É, vários itens por uma libra. Então, tem bastante novidade aqui na Pound. Olha, aqui eu tô mostrando também outros itens pra vocês. Olha que lindo pra pôr na porta, uma libra. Esses também, é, enfeites pra colocar na árvore. Também é uma libra. Olha que legal. A quantidade de bolinhas. Olha essa rena, gente. Ela é bem grande. Duas libras. Você pode colocar embaixo da árvore. Ou pra enfeitar. Ela fica em pé. E tem nessa opção vermelha. E na opção verde. Olha essa mini árvorezinha. Uma libra. Olha essas, é, esses bonequinhos acendem por uma libra. Esses são aqueles que eu mostrei também, de louça. Os pisca-pisca, que tem também de vários formatos diferentes. Estrela, bolinha. Uma libra. O trio de velas, por duas libras. Aqui tô mostrando melhor pra vocês. Tem na opção vermelha e nessa opção, que é um creme. E os pisca-pisca tradicionais também. Olha essas velinhas artificiais que eu sempre gosto também, de colocar na decoração. Tem a vermelha, a prata e a dourada. Isso daqui é pra você colocar dentro da garrafa. E fica bem bonito na decoração também. E aqui embaixo também tem umas opções de garrafa. Olha esse quebra-nóis, gente. É muito fofo. Eu tenho um que eu comprei ano passado. Olha que lindo. Ele é de madeira. Fica bem bonitinho na decoração. Por apenas uma libra. Olha esses enfeitinhos de biscuit. Que lindos. Uma libra. Olha a quantidade de itens diferentes pra montar uma árvore de Natal por uma libra. Muito fofos. A variedade de bolinhas de Natal, de vários tamanhos, pra pôr na árvore de uma libra. Aqui são cartões. Cartões de presente. Aqui eles têm o costume de entregar cartão em datas comemorativas. E no Natal. Todas essas opções por apenas uma libra cada. E essa altura aqui pela Pão de Lende, que já tá em clima natalino. Olha, gente. Agora eu vou mostrar uns achadinhos de Natal pra vocês. Aqui nessa loja que se chama Home Bargains. Que fica aqui em Basildon. Essa loja também é bem conhecida aqui na Inglaterra. Tem bastante variedade. E tem muita coisa de Natal legal lá. E eu vou mostrar pra vocês as novidades. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha, gente. Eu vou começar, então, pela parte de embalagens. Olha o tanto de opções. E os preços também, ó. 79π, 49π, 89π. Tem bastante variedade, gente. Com várias estampas. Olha essa aqui linda. 69π. Olha esse aqui bonitinho também. Que é como se fosse um globo de neve. Tem várias opções legais. E olha esses copos, gente. Que coisa linda. Esse daqui também, 69π. Essas luzinhas super fofas. Eu já quero essas garrafinhas, gente. Muito fofinhas pra fazer mesa posta. 69π, gente. Olha que fofa. Canudinha de plástico. Muito bonitinhas. Esse copo do papai noel é uma graça. 1,79. Olha esses enfeites. Olha esse bule. 3,99. Esse daqui é muito fofo. Ele é um calendário. Que você conta os dias que faltam para o Natal. 1,99. Olha esse bonequinho super lindo. Ele é pra você poder contar o tempo na cozinha. Aqui tem várias coisinhas também temáticas, descartáveis. E alguns itens de mesa posta. Olha que fofura. Esses daqui são cestinhas também. Pra quem gosta de fazer cesta de presente de Natal. Muito fofinha. Aqui são panos de prato, gente. Por 2,99. E olha esse suplá. Que coisa fofa. Ele é de tecido. Tem esses detalhes. Com esse desenho bem natalino. Super lindo. Vem 4. Por apenas 2,99. E tem na opção prata. E nessa opção vermelha. Muito fofo, né, gente? Aqui também tem o porta-copo dele. Olha só. Essas bandejinhas 99 pi. Mais canecas. Olha os bonequinhos. Que fofos. Pra você decorar a sua casa. Esse grandão. 3,99. Ó, esse menor. 1,99. Os gorros de Papai Noel também. Super lindos. Olha a variedade de pisca-pisca. 9,99. 19,99. Mas vem bastante. Ó, esse aqui. Vem 480 LEDs. Por 16,99. Tem bastante opção aqui. De pisca-pisca. Olha que lindo, gente. Esse enfeite. Olha. Super fofinho. De boneco de neve. Tem o tamanho de árvore. Eles acendem. Custa 2,29. Muito lindo. Olha que fofo. Esses daqui de cerâmica. 2,49. E olha a quantidade de bolinhas de Natal, gente. Tem de todos os tamanhos, cores. Vários enfeites pra você colocar na sua árvore. Nossa, muito lindo. Esses arquinhos também. Pra quem gosta de fazer foto. Olha essa guirlanda. 14,99. Olha esses enfeitinhos, gente. Esse aqui eu me apaixonei. Muito fofinho. Ele é como se fosse de feltro. E é 99 pi. Olha, gente. Que lindo. Rosa e gold. Prata. Tem vários enfeites. Os preços variam um pouquinho. Ó. Tem de 79 pi. Tem de 99 pi. Tem de 1,50. Aí ele vai variando de acordo com o enfeite. E olha essas almofadas. Que fofas, gente. Você vai colocando, ó. Os dias que faltam para o Natal. Muito fofo. Você vai colocando, colando. Que é com crepe. Tem essa estampa. Tem essa outra vermelha aqui também, ó. Muito legal. Olha as cestas que eu tinha mostrado para vocês. Tem vários livrinhos também, para quem tem criança, ó. Muito legal. Bem, pessoal. Então, é isso. Espero que tenham gostado aí do meu vídeo de achadinhos de decoração natalina. Já vai deixando o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Sigam nas redes sociais, que eu sempre estou postando novidades por lá. E comentem aqui se vocês gostaram. Se vocês acham que o preço está um preço bom. É sempre importante eu receber aí o feedback de vocês. Para eu ver se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E está trazendo mais aqui para o canal. Um beijão. E tchau, tchau. Tchau, tchau.